E os amigos já começaram a chegar, olha isso aqui, 488 e Huracan já estão aqui, rapaz lindo demais. Chego mais atordoado aqui, galera, olha aqui, Huracan Evo tração traseira, linda, osso Morse, com asa da Novidec, 488 do Xande. Rapaz, olha esse carro, olha o brilho, será que tá novo? Será que tá novo? 1.200 milhas, galera. Aliás, tinham 1.200 milhas, o Xande tá usando só um pouquinho, olha aqui, teto preto brilhante, banco de carbono com a costura branca, que carro maravilhoso. Soleira ali preta, roda diamantada, lindo, 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 ponteira preta, que monstro. E a 458 aqui, né? Simplesmente espetacular, espetacular. E os 708 GT4 ali, que chegou atordoando, ele tá querendo que eu seja expulso do condomínio. Ali. Ali. Meu vizinho. E lá chega o Val com mais uma Huracan Evo, Flow Capsule, é bonita demais. Esse carro, olha essa cor, galera, é fosca de fábrica. Que visão, galera, que visão, que visão. Olha isso aqui, que visão. Estúpido de bonito. E aqui, galera, estamos a bordo da 458 GoPro ali no GT4, galera. Então, aquela, aquela reduzida bonita, pra dar aquela passada, ó. Animal, galera. E olha aqui o GT4 aqui do lado. É bonito demais. Rapaz, voou uma pedrinha. Esse Scamp 2 do GT4, são brincadeiras. Então, galera, fechar o sino, não adianta, tem que ter burnout. Tem que ter burnout. Vamos sair acelerando os dois, tudo. Galera, isso aqui é bom demais. Você viu, o carro sai na mão, tudo desligado. Ah, eu esqueci de desligar tudo, por isso que ele não saiu tanto. Ele corrigiu. Eu esqueci de desligar tudo, galera. Eu coloquei o Power Start, mas tá tudo no Race. Agora é com tudo desligado. Deixa eu sair na frente, a GoPro vai filmar. Ah, então sai na manha que eu vou. Isso, isso. Isso, isso, show de bola. Ah, então sai na manha que eu vou. Chegamos no encontro antes da galera toda, antes do organizador. O organizador falou que ia chegar antes. Eu acabo vindo antes pro encontro, por quê? Domingo, rua vazia, melhor coisa que tem, né? Chegamos antes do cara que organiza. É, você viu? Maravilha. Mas tu viu as saídas de traseira que fica legal? Mas de fora dá pra ver que a 458 tá saindo de traseira mesmo? Absurdo ou não? Ah, legal. Tá um barulhão, tem que andar na ponte. Saiu, né? É porque aqui no México é muito tranquilo a lição. Tava, tava. Não tem nada. O organizador do evento chegou logo com uma 16M. Escuderia 16M. Olha esse carro, galera. Essa aqui é linda demais. Essa aqui é sonho. 499 no mundo. E uma STO. Que também é dele. Espetacular. Essa roda 5 pontos é basicamente o mesmo desenho da 458, só que essa daqui é 19 em vez de 20. Olha essa STO. Inclinando, tem o lift, mas você viu como o chassi é rígido. A roda da frente ali levantou. Um absurdo. Fenomenal. V10 aspiradão, tração traseira. E aqui chegou um DB11, galera. Isso daqui. Que também é do mesmo proprietário que organiza o evento. Espetacular. Chegando aqui no encontro, olha quem resolveu atravessar. Olha a fila que pegamos. Tem que respeitar. GT4, sem dúvida, mais barulhento da história. Tá show. Olha essa visão. 488 chegando. Linda, vermelha. Vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra ser expulso do encontro. Tava falando ali, Corvette C7 Grand Sport. Chegando uma 360 Spider. Uma grid e o titânio. Lindo carro. Lindo, 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 lindo. Com as rodas modulares. Que nós temos uma Galhardo Primeira Geração com a frente. E aqui, o monstro. SF90. Diálogo triplo-estrato. Olha essa cor no sol. Olha isso daqui no sol. Espetacular. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha essa 458 aqui. Que absurda. E a 488 branca ali. E aqui tá voltando. Linda. 488 que veio conosco do Xande. Linda demais. E chegando uma Galhardo, galera. Essa daí é uma 560. Eu acho que é uma 560. Ele colocou a asa da Performante. Lindo carro. Maravilhoso. E aqui, galera. Escuderia 16M. Balança só um pouquinho o coração aqui, né? Tudo de carbono, galera. Tudo de carbono. Ah, então ele vai trocar. Porque aqui tá com o abafador original. E esse carro, galera. Pra quem não sabe, é uma 430 Escuderia. E se chama 16M. 16M por quê? 16 campeonatos da Fórmula 1 de construtores. Então, espetacular. Challenge grill em carbono. Ponteira de escapamento. Uma de cada lado. Difusor gigantesco. Essa daqui é um Bianco Avos, né? Mas, galera. Esse carro é espetacular. Essa roda, basicamente, ela via quase só nas 16M, né? Lindo demais se ver. Aqui a tampa de fibra de carbono. Olha os bancos, galera. O banco é lindo. Cinza. Maravilhoso. Em Alcântara, até aqui, os roll bars, né? São em carbono com Alcântara. Que lindo. Espetacular. E ali a placa, ó. 499 no mundo. Lindo, lindo, lindo. A porta, ó. Inteira de fibra de carbono. Que maravilhoso. Simplesmente estúpido de bonito. Deixa aqui embaixo se vocês querem que eu grave esse carro. Realmente, a fundo. Dirija o carro. Ande com vocês. Acelere. Porque, ainda mais, quando receber o escapamento daí desse Power de Titânio. Vai ser um show à parte. Chegando mais um Corvette C7. E nós temos aqui a SF90. Linda. Olha o Corvette C7. Que maravilhoso. Lindo. Um Zio 6, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá alto. Escapamento trocado. Aqui a SF90 de alo triplo extrato. Olha o interior. Os bancos de fibra de carbono. O desenho do banco branco de fibra de carbono novo. Tá espetacular. Cinto amarelo. Até aqui. A lateral da borboleta, ó. Em amarelo. Espetacular. Chegando aqui um Bentley Speed. Muito fenomenal. Continenta o GT Speed. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Olha aqui a SF90. Senna, Capsin, fibra de carbono. Dialo triplo extrato. É bonito demais, né? É lindo, né? Espetacular. Espetacular. Essa aqui é muito diferente. Muito, muito. Não, a ver assim. Não, no sol a profundidade é absurda. É simplesmente absurda. O que brilha é brincadeira. Brincadeira mesmo. Olha isso daqui. Linda, linda, linda. A STO azul com os detalhes vermelhos. A Flo Capsule do Val. Espetacular, né? Não tem nem o que falar. Evo do Ricardo. Maravilhosa também. Linda. Essa asa ficou muito bonita. Aqui uma galhada do Spider primeira geração, né? Colocou o para-choque da 560. Basicamente, ele colocou esse para-choque na galhada de primeira geração. Então, isso daqui é uma galhada de primeira geração. Essa daqui é o facelift, né? Que é conhecida como 564, né? Essa daqui é uma atração nas quatro. Interior, costura todo diamantada. Linda, linda, linda. Maravilhosa. E aqui o Bentley Speed que passou por Nosco. Que visão, galera. Que visão. Olha essa 812 chegando. 812 Superfast V12 aspirada. Isso é um monstro. Preta, ponteira preta, com a roda preta. Ficou fenomenal. Ficou não, Xande? Eu curti demais, né? Demais. Linda, 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 linda. E galera, só tenho que agradecer o Spiro, né? Ele me deu boné, me deu camiseta. Deixou eu gravar o carro dele. Então, galera, segue esse encontro de carro. Acontece uma vez por mês aqui em Celebration. Simplesmente fenomenal. E vamos continuar gravando os carros aqui. Que eu parei nessa galhada. Chegou 718 GT4 Chalk. Com a pinça de freio preta. Tem o freio de metal. Tem o farol todo de LED. Pintou aqui na cor do carro, que é opcional. Banco do 918. Manual. Espetacular, galera. Espetacular. Que carro lindo. Viper aqui. Monstraço, né? V10, 8 litros. Isso é um monstro. Isso daqui é um monstro. Bentley Continento GT Speed. 718 Cayman. Que nós temos dois C7, né? Esse daqui é um Grand Sport. Esse daqui é um Z06. Fenomenal. Agora, que curioso. Esse Z06, esse Grand Sport aqui, tem o freio de cerâmica opcional. E o Z06, não. Mas o Z06 tá com o pneu Cup 2 na frente. 285, galera. 285 no pneu da frente desse Z06. Caramba, isso é um monstro. Galera, isso é muito largo. Vocês não têm... Só pra vocês terem noção. Um 718, o pneu na frente, é 235. Esse aqui tá com 285. Muito carro esportivo. Esportivo, anda com o pneu 285 na traseira, pra vocês terem noção. Um monstro. Esse cara vai pra pista, ó. Banco de standard, mas tá com cinto de quatro pontas. Câmbio manual, volante todo de carbono. Lindo. Aqui o Grand Sport. Espetacular. Agora, olha essa 720S Spider aqui. Todo body kit em fibra de carbono. Roda com o LIP em fibra de carbono. Espetacular. Não quero atrapalhar a menina ali que tá tirando a foto. Pneu Palot 4S. Lindo, lindo, lindo. Retrovisor em fibra de carbono. Interior todo em alcântara. Volante em alcântara. Fibra de carbono acetinada. Que carro maravilhoso. Tudo aqui atrás, né? A tampa do motor, né? Na verdade, a tampa do motor, considerando é isso. Que essa daqui é a parte pra levantar, pra guardar a capota. Tudo em fibra de carbono. E aqui é vidro. Olha que curioso. Lindo. Spoiler. Gigantesco, né? Gigantesco em fibra de carbono. O kit desse carro, se eu não me engano, eu não me lembro se é 1016. Não é Vorsteiner, não. Eu achei que fosse Vorsteiner olhando rápido, mas não é Vorsteiner. Mas lindo, lindo, lindo. Ali do lado nós temos uma 600LT. Um monstro, né? 600LT Spider. Esse cinza, apesar de ser envelopado esse carro, esse cinza é lindo. O carro originalmente, a cor dela é preta, né? O Door Seals, todo em fibra de carbono exposto, né? O monococo desse carro é em fibra de carbono. Então, apesar de ser um Spider, você ainda tem uma rigidez absurda. E aqui, escapamento saindo na cabeça. E ele trocou o escapamento, tá? Esse carro deve berrar um absurdo. Justamente procurando problema. Espetacular. Espetacular. Corvette C5, R8, V10, primeira geração Spider. E ali nós temos mais uma 720S. Agora, linda a cor daquela 720S, sabe? Muito linda mesmo. Com a roda também, lindo. Agora, eu gostei muito da cor daquela 720S. Cor bonita, sabe? Nunca vi essa cor antes. Que cor maravilhosa. Muito bonita, galera. Um azul esverdeado. Caramba, ficou muito bonita. Na câmera, infelizmente, às vezes não capta a mesma cor. Mas pra deixar a porta aberta, ele tem até um acessório, galera. Brinca. Que curioso. E agora nós temos o Magalhardo aqui. Primeira geração. A cor desse carro é literalmente rosa de fábrica. Um absurdo. E aqui, eu gosto demais desse carro. 812 Superfast. Isso daqui é um monstro, galera. Ali, ó. Você tem a lista de todos os opcionais do carro, ó. Então, fenomenal. Na 488, na 812. Todos os carros já vêm com essa lista. Aqui, simplesmente, maravilhoso. Maravilhoso. Roda preta brilhosa. Pinça de freio vermelha. Motor. Olha como o motor começa muito pra trás. Isso que é o incrível da Ferrari, ó. O motor começa depois do eixo. Então, pra você ter, realmente, o motor, apesar de ser na frente do carro, ser bem centralizado, né? Pra distribuição de peso. Aqui é um monstro, né, galera? 6,5 litros V12. Simplesmente espetacular. Huracan, tração traseira. Primeira geração. 570 GT. Caramba, ela é roxa, galera. Roxa. Que fenomenal. Lindo carro. Lindo carro. Lindo. E é raro de se ver. Não foi um carro que vendeu muito, né? Porque, realmente, o sucesso foi a 570S. Vendeu demais. A 570S e a GT são, basicamente, as versões mais de rua da 600LT Spyder. A 600LT Spyder é uma versão semi-pista. Essa daqui é a versão mais confortável da 570. Aqui no mercado americano, nós não recebemos a 540, mas a Europa recebeu. Eu não sei se no Brasil recebeu. Galhardo, V10, o barulho fenomenal, né? E essa 570 GT é um carro já mais confortável. E aqui você tem a tampa de vidro pra você ter uma mala maior. Aqui nós temos uma 488 Spyder. Caramba, que legal. Rosso Corsa, roda cinza, pinça de freio amarelo. Literalmente a mesma combinação externa que a minha 458. Linda demais a galhardo saindo, galera. Espetacular. Simplesmente espetacular. Então, galera, foi isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso você não tenha deixado o like, já deixa o like. Ajuda demais o YouTube tá entregando esse vídeo pra uma nova audiência. Novamente, só tenho a agradecer a força de audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho